E aí, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, eu assistindo aqui alguns telejornais da capital São Luís falando sobre a questão da BR-135. Vi também um pronunciamento do governador Flávio Dino, utilizando a sua rede social, dizendo que já tentou de várias formas uma intervenção do governo federal, na verdade a BR-135 é de responsabilidade do governo federal, para que pudesse solucionar o caso sobre a BR-135, mas até hoje não foi tomada nenhuma providência. E que hoje, segunda-feira, entrará com uma ação judicial contra o governo federal para ver se resolve a situação da BR-135. Eu acho que até aí, normal, legal, tem que se fazer isso mesmo, é de responsabilidade do governo federal, tem que ir atrás, tem que ir em busca. O DENIT, eu acho, que deveria ter já se pronunciado sobre o caso, mas, obviamente, quem está pagando o pato até hoje somos nós. Agora o que eu quero aproveitar e tirar disso. Eu queria que o governador Flávio Dino, seus aliados, pudessem utilizar disso para ver o que eles estão fazendo com os prefeitos, alguns prefeitos do Maranhão. O governador Flávio Dino, hoje, está sendo menosprezado pelo governo federal. Não está tendo respostas. O povo praticamente virou as costas para o governador Flávio Dino e eles sentiam isso. Sentiam tanto que está entrando com uma ação judicial. A mesma coisa que os prefeitos, alguns prefeitos do Maranhão, estão fazendo com o governo estadual. Estão em busca de ajuda do governo e muitos deles recebem uma bela de uma portada na cara. Então que isso sirva de lição ao senhor governador Flávio Dino. Que olhe para os prefeitos, independente de se votou ou se não votou em você. Olhe para as cidades. Olhe para o povo que lhe elegeu. Assim como você está sendo menosprezado pelo governo federal, é assim que alguns prefeitos estão se sentindo. Quando procuram seu secretariado e alguns deles absolutamente não dão respostas, não conversam e por aí vai. Engraçado, né? Aqui se faz, aqui se paga. Óbvio, sempre quem sai perdendo nisso tudo é a população. Como no caso da BR-135, a população que vem sofrendo. A gente pode observar nos noticiários vários carros, pneus quebrados, carros quebrados. Nas cidades, povo sofrendo falta de infraestrutura, hospitais parados. Então compare uma coisa com a outra. O governo federal, no qual representante, no caso a presidente Dilma, que alguns dias atrás você utilizou a sua rede social e praticamente comparou a presidente com Jesus. Levantou a mulher lá em cima. E hoje eles lhe viram as costas. E os prefeitos? Os prefeitos que estão aí tentando ajudar a sua população, que vão em busca do seu governo e você vira as costas. Que coisa, né? Que isso sirva de lição para você, governador, para os seus aliados. Que assim como o povo sofre, você também pode sofrer. E você está sentindo na pele isso. Eu tenho certeza. Que isso sirva de reflexão ao senhor governador. E que você possa abrir o seu coração para o povo que lhe elegeu e aceite os representantes do povo, que são os prefeitos no caso. Não estou protegendo aqui prefeito nenhum. Eu só estou comparando uma coisa com a outra porque caiu essa ficha e eu achei que valia a pena falar aqui utilizando a minha rede social. Um abraço e bom dia. Um abraço e bom dia.